Música Olá, está no ar mais um Trajetórias. No programa de hoje nós vamos conhecer a história do Sindareia, o sindicato dos comerciantes de areia do Rio Grande do Sul. Música Fundado em 27 de novembro de 1990, o Sindareia representa os terminais de descarga de areia e os proprietários de dragas do Estado. Em parceria com a Colônia Z5, a entidade realiza o projeto Pescando Lixo na Ilha da Pintada. Desde 2010, Laércio Tadeu da Silva ocupa o cargo de presidente do sindicato. Em julho, representou o Sindareia no Legislativo e recebeu a comenda Porto do Sol. Música Laércio, muito obrigado pela presença aqui no Trajetórias. Obrigado pelo convite. Estamos aí para trazer o que é o nosso sindicato dos depósitos de areia, de comerciantes também, para mostrar que temos uma atuação em todo o Estado do Rio Grande do Sul e aí estamos à disposição do amigo para os esclarecimentos. O que representou para o sindicato essa homenagem aqui da Câmara de Vereadores? Essa homenagem nos deixou muito orgulhosos, porque o vereador Cassiá Carpes, que conhece o setor, já fez visitas ao setor, e ele viu o nosso trabalho. Nós somos, acho que, pioneiros no Brasil, tirando fora o Estado, nós já somos no monitoramento de todas as dragas que fazem a extração de areia no rio. Então, hoje, uma draga, ela sai do depósito, ela tem o satélite acompanhando ela todo o trajeto, chegando lá na área de extração, ela tem que estar dentro da área legal e licenciada, e se ela sair fora, aí o radar, o radar não, o satélite, ele dá o comando lá de alerta, se ela não voltar dentro de três minutos, o motor desliga. E fora isso... A tecnologia ajudando aí o meio ambiente também. E fora isso, os canos, que depois foi um trabalho que nós tivemos junto com a FEPAM, também tem um sensor. Então, hoje, uma draga tem dois sensores de controle da extração. Então, nada... Eu falei até no dia que foi feito a homenagem, 99% hoje elas são todas... Claro que nunca se pode colocar 100%, porque o mundo mostra isso, as maiores tecnologias estão sempre sendo burladas, dizendo, mas hoje eu posso garantir que o nosso setor, depois de 2013, ele está fazendo uma extração legal, e nós a cada dia procurando mais isso ainda. Porque aquele legal, ele tem que trabalhar e poder fazer a venda da areia legalmente e preservar o meio ambiente. O senhor falava de 2013, né? 2013 foi um ano da crise da extração da areia aqui no Estado. E a gente pode dizer, então, que depois dessa crise, de certa maneira, fez com que a fiscalização aumentasse e, inclusive, pensasse em tecnologias de preservação do meio ambiente também. É, eu sempre falo e continuo falando, em 2013, ele foi um marco histórico que surgiu na extração de areia no Rio Grande do Sul. Ali, com a parada, através de uma liminar, nós nos juntamos junto com os sindicatos empregados para fazer, liberar essa liminar, se ela fosse revogada. e ali nós fizemos um trabalho que voltamos, ali foi o nosso marco de trabalho junto com a FEPAM. Hoje nós nos apresentamos, não com aquele escondido, não, não vou porque eu estou... Nós nos apresentamos, ó, nós estamos aqui e vamos trabalhar junto para o meio ambiente. E ali foi feito todo aprimoramento. Até hoje nós temos aí reuniões, inclusive nós, há quatro anos, nós temos um café da manhã com o secretário do meio ambiente. Fizemos três anos com a secretária Ana Pellini e esse ano já fizemos com o Arthur Lemos, que é o novo secretário. E ali a gente discute o setor. Então, uma cara aberta, ele senta, nós participamos até às vezes de portarias, mostrando que eu participando junto, não veio aquela imposição de cima para baixo, e eu participando junto, eu não vou fazer, não, porque eu estava junto. Então, bem simples assim, mas é um ganho que nós tivemos a partir de 2013. Então, hoje, o setor está bem organizado e fazendo a extração para venda no estado do Rio Grande do Sul. Pois é, a gente está falando da areia, que é o segundo principal material usado no mundo, que é fundamental para a construção civil. Exatamente isso que a gente estava falando, conciliar o desenvolvimento da cidade e também com o meio ambiente. É possível? Sim, muito possível. Então, a gente, com os trabalhos técnicos da FEPAM e os trabalhos técnicos que nós temos no nosso setor, mais com as mineradoras também, que nós somos os depósitos, tem as mineradoras que têm a concessão da área. Então, é feito um trabalho em conjunto e a gente faz a extração aonde é permitido. E como é que tem sido o trabalho do sindicato para ajudar na fiscalização da extração ilegal da areia aqui no estado? É, eu posso dizer assim, que não tem extração ilegal, mas quando tem, o sindicato se põe à disposição, junto com a fiscalização, a defisca da FEPAM, nós temos um contato direto e a gente não permite que isso aconteça, porque isso vem contra nós. Nós não podemos nos colocar contra nós. Então, a extração ilegal, se tiver, ela é bem pequena e quando vem ao conhecimento do sindicato, o sindicato vai à defisca e mostra com trabalhos técnicos, mostrando que aquela área está ilegal, que aquela draga está ilegal, que ela não pode fazer esse trabalho, porque uma draga hoje para estar no Rio, ela tem que estar monitorada por uma empresa que tem contratada e ela demonstra tudo o que ela está fazendo. Ela está parada, ela está dragando, todo o trabalho dela é visto via satélite e isso com link aberto na FEPAM. Se nós entrarmos agora no site e entrarmos no link da FEPAM, nós vamos ver toda a situação das dragas no Rio. E com relação ao Rio Guaíba, como é que tem sido o trabalho ali? Atualmente não está sendo feita extração ali. Hoje nós não temos extração no Rio Guaíba porque está judicializado, tem uma liminar, porque a doutora Clarice da Nona Vara Federal está com essa liminar e está sendo feito um trabalho de zoneamento. Então hoje não temos, já tem vários trabalhos de universidades em cima disso aí e estamos aguardando. Então por enquanto o Guaíba não, inclusive com problemas no Guaíba de navegação, o calado está assoreado, o Catamarã tem nos procurado também, através da diretoria, procurando ver se nós são parceiros, porque daqui a pouco eles também estão com problema. E olha, o Catamarã não precisa de muito calado, vai ver como está o nosso Rio aí. Então esse é o problema que nós temos, mas temos que respeitar o que está judicializado e que a justiça determina. Voltando um pouquinho no tempo, então sobre a sua atuação no sindicato. O sindicato surge lá em 90, o senhor assume como presidente em 2010 e fica até hoje, nos dias de hoje. O senhor é advogado aí, nascido e criado lá em Belém Novo. Como que começou o seu contato com o sindicato? Eu, no sindicato, estou desde 96. Na verdade, bem adiante. Em 96 nós tínhamos uma outra diretoria. E o sindicato chegou em 2002, ele encerrou as atividades. Em 2002 ele encerrou porque não houve... Se discutia muito outras coisas que não tinham nada a ver, preços, as coisas aí. Então o que aconteceu? Em 2008 eu fui chamado de novo, com o pessoal aí que resolveu, Clóvis, Leonardo, Claudemir, Gilmar, Henrique, que é o tesoureiro, o homem mais importante. E aí a gente retomou o sindicato. E aí o Clóvis assumiu como presidente, que hoje é o meu atual vice. Em 2010, quase que nós também paramos de novo, porque não estava como a gente queria. Aí a gente... Eu disse, não, eu me coloco à disposição, vamos ganhar essa guerra aí. E aí fomos, conseguimos uma evolução muito grande na área trabalhista, com acordo, junto com o sindicato dos marinheiros, onde nós tivemos vários ganhos, e aí uniu mais a classe. E em 2013 foi o polo onde uniu todo mundo. E aí a gente botou como meta de gestão a gente procurar e estar junto com os órgãos públicos. Então hoje nós temos contato com a FEPAM, nós temos contato com o Comando Ambiental, já fizemos três, quatro visitas há pouco tempo aí, a Capitania dos Portos, com o Comandante Rafael, a gente tem contato. Então a gente está sempre junto aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa. Tivemos agora, nesses últimos... Duas vezes em Brasília, atrás de demandas do sindicato, para ver o problema das barragens aí, tivemos uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, tivemos uma reunião, fomos recebidos, depois tivemos outra vez lá, visitando os dois senadores, o Azê Martins e o Luiz Carlos Reis. Então a gente tem esse contato, a gente está procurando aprimorar cada vez mais o contato, porque essa é a função do sindicato. O problema de mercado, que vão vender areia, que vão vender areia, o problema de preço é de cada um. Nós vimos o todo e a representatividade da entidade. Quer dizer, o poder público, os órgãos públicos trabalhando junto com o sindicato, para fortalecer o trabalho. O senhor acredita que ainda, para poder ser feito mais, há falta de informação ainda sobre o trabalho? Muito. Essa é uma das grandes preocupações de todas as reuniões de diretoria que nós temos. Inclusive, essa semana eu estava conversando com a pessoa, ah, mas vocês são... Nós temos muita falta de informação. Nós tivemos agora, em dezembro do ano passado, uma revista mostrando como é o sindicato, e cada vez mais o convite de vocês é sensacional, porque mostra o que nós somos. Hoje, vocês vão lá no meio do rio e pegam areia. Não é assim. Olha, uma estrutura para pegar um metro de areia, hoje, do Madraga, ela é pessoal, é o sistema, é muita coisa. Então, isso ninguém sabe. Então, cada vez que há um espaço que a gente possa mostrar isso, é muito importante para nós. O senhor disse que começou no sindicato em 96. Como é que o senhor descobriu, começou esse contato com o sindicato? Foi através de colegas, de amigos? Foi, foi num convite de pessoal do próprio setor que me convidaram. E a gente gostou do setor, gostou da ideia, e hoje que eu disse, eu vivo o sindicato. Então, a gente fala ali, eu sou o maior torcedor do sindicato, que ele dê certo, e hoje eu sou... Olha para o senhor, na hora, já demarca. Como dizem, chegou o homem da areia. Chegou o homem da areia. Em 2010, quando o senhor assume a presidência, qual foi o primeiro desafio, o senhor como presidente do sindicato, dessa magnitude toda? O que o senhor encontrou de primeiro desafio ali? O desafio era a busca de associados. Nós não tínhamos, muito pouco, quase nada. Vou contar aqui, eram sete na época. Só sete. Sete que estavam ali acreditando na ideia. Então, a gente teve aquele trabalho, e eu te falei já que a gente ganha com os acordos trabalhistas, e em 2013. E mostrar também para todos, e isso a seguida acontece, nós nos associados mostraram que uma folha a gente consegue rasgar, mas várias a gente já não consegue rasgar. Então, a união, unidos somos mais fortes, o nosso lembro. Então, se a gente estiver unido, é outra coisa, a gente pode conversar. Não adianta uma empresa chegar, ela vai ser atendida, mas o sindicato tem a representatividade do todo. E hoje, como é que está a configuração dos associados, as empresas que estão fazendo parte? Então, todos nós temos associados em Uruguaiana, Pelotas, Rio Pardo, toda essa grande Porto Alegre, Sapucai, Esteio. Temos Porto Alegre, que é o principal que nós estamos aqui. Então, vários lugares nós temos associados aí. Então, hoje, e cada vez mais eu tenho uma viagem para fazer na fronteira, na busca de novos associados. E também tem empresas que ajudam vocês aí. São 50 empresas que fazem parte. Sim, que fazem parte e que mantêm a estrutura do sindicato. Nós temos uma sede aqui na Borges de Medeiros, em Porto Alegre, bem na frente da FEPAM, um lugar estratégico. Nós estamos só a atravessar a rua e estamos lá. Então, a gente tem. Nós fizemos vários eventos. Então, nós temos uma estrutura hoje bem montada. Em 2016, foi feita uma visita com o Ministério Público. Como é que foi esse trabalho? É, esse foi um trabalho que, inclusive, quem nos deu a comenda Porto do Sol foi o vereador Caciar. E ele conseguiu que nós fôssemos recebidos pelo doutor Daniel Martini, que é da coordenação do meio ambiente do Rio Grande do Sul, do Ministério Público. E lá, conversando com ele, surgiu a ideia de a gente fazer uma visita ao local. Ele mesmo disse assim, o promotor está atrás e não conhece como é que é. E aí, com o apoio do Catamarã, que nos cedeu uma embarcação, levamos o Ministério Público, as mineradoras, a FEPAM, a Capitania. Levamos todo o teatro da mineração no lugar onde é que é feita a extração. E eles acompanharam a saída de um depósito e fomos até onde é feita a extração. Então, os promotores que estavam, vários promotores da região, tiveram contato de ver como é que funciona. A empresa de rastreamento foi junto, fez uma demonstração dentro do Catamarã, como é que funciona o equipamento. Então, foi um conhecimento de todos para ver como é que funciona. E aqui é o que eu digo, cara limpa. Quem não teme, não tem medo. Então, vamos lá, está aqui, nós funcionamos aqui, a draga está ali, a draga parou ali. E os promotores viram a draga. Então, foi tudo uma coisa muito... E graças à interdiferença do vereador Caçá, que fez esse meio de campo, e ele teve também, antes ele já tinha visitado o setor, já tinha visitado no meio do rio. Então, culminou aí que ele achou que nós éramos merecedores da comenda do Porto do Sol. Ela é melhor do que ver de perto o trabalho sendo feito para conhecer como é feito. Porque muitas vezes, como a gente falava antes, falta informação. E de como é feito esse trabalho, que é um trabalho que existe há muitos anos. Sim, há muitos anos. Isso aí é lado do pessoal de pegar de barquinho e tudo. Isso é uma evolução que teve. A igreja culminou com essa, como eu disse, uma forma inédita no Brasil de ter monitorado todas as dragas. Pois é, evolução. Agora eu fiquei pensando quando o sindicato surge em 90. Como que era feita antigamente essa extração? Ela era feita nas dragas que chamam de rosário, entendeu? Não tinha essas dragas de sucção. Elas vinham lá, pegavam na areia e jogavam dentro e descarregavam com guindaços. Hoje já a tecnologia avançou para tudo. Hoje, naquele tempo era tudo quase manual. Hoje você tem computador, tem até notebook e tudo. Então, hoje a evolução também chegou na areia. Então, está tudo hoje muito bom hoje. Claro, eles tiveram muito trabalho, mas quem não teve em todos os setores para chegar nessa evolução que nós estamos hoje. Hoje um botão resolve tudo. Pois é, e como conciliar essa tecnologia e ao mesmo tempo dar espaço para trabalhadores também estarem juntos ali trabalhando? É, esse é um problema mundial. Hoje, caixa de banquete nasceu há 15, 20, nós temos dois, três. Fizemos tudo em casa. Então, mas precisa sim do trabalhador e tem bastante emprego ainda. Tem o marinheiro, tem o mestre, tem o pessoal de terra que descarrega, tem o motorista de caminhão. Tudo isso ainda não deu para colocar. Então, tem trabalho ainda para o pessoal. Vocês também têm um trabalho muito bacana que é feito na Ilha da Pintada, um trabalho social que é feito há muitos anos já. Sim, sim, nós participamos já há vários anos do Pescando o Lixo que eles criaram lá. E que é um evento que o pescador pega o lixo nas barrancas do rio, leva, porque tem o tempo agora da Piracema que não pode pescar. Eles ficam parados, né? Então, eles trazem o lixo e nós fizemos uma troca. Se embora, nós damos um rancho base para cada família que traz ali. Depende, uma faena maior, a gente dá dois. E aí, esse evento, em dois, três anos que nós participamos no passado, recordando 24 toneladas, 27 toneladas de lixo. Nós jogando porcaria no rio. Então, é um evento que mostra, uma ajuda para eles e mostrando uma recuperação do rio. Então, mostrando que, e esse ano eles vão fazer muito, dia 28 de novembro, onde eu recebi o pessoal da ilha lá, vai ser um evento mais bonito. Eles vão fazer à noite, com lanternas, vai ser um... E o Sindareia sempre foi parceiro da Ilha da Pintada. Assim como nós também, nós temos uma parceria muito grande com a Brigada Militar. Já cedemos muita areia para a construção de festeário para os soldados, arrumar o campo para o treinamento deles com areia, que onde é necessário areia, a gente tem uma parceria muito grande. E agora, no sábado próximo, nós vamos também estar presente na Festa das Crianças do CPM, do Comando Militar Metropolitano, que apoia toda essa região para cima. E vamos estar presente lá também, com o nosso standzinho, fazendo para as crianças. É uma outra atividade social do sindicato. Quer dizer, você consegue fazer com que os pescadores ali trabalhem para ajudar na coleta de lixo e, ao mesmo tempo, poder oferecer para eles comida. É, isso. É, porque eles têm um problema muito sério nessa época, eles não podem pescar. E a gente, essa é outra coisa que o sindicato conseguiu também, porque há muitos, um tempo atrás, havia uma guerra entre o pescador e a Draga, que a Draga passava e pegava a rede deles. Não, hoje está tudo, conseguimos hoje, a parceria. Inclusive, nos cederam vários momentos para nós usarmos lá a sede deles, lá para a reunião, que é um lugar estratégico bom lá. Então, hoje nós temos, era o senhor Vilmar, agora está o filho como presidente, uma parceria muito boa e a gente ajuda eles e eles ajudam o meio ambiente, né? Porque o rio, é um horror o que vem, vem sofá, vem pneu, vem de tudo que eu posso imaginar. E nós, homens, é que estamos fazendo essa... Com o próprio diálogo que foi feito entre o sindicato e com os pescadores, conseguiu-se fazer com que os dois trabalhos continuassem. Continuassem. Então, é uma satisfação estar sempre presente nos eventos dele. Inclusive, nós também participamos do Dia do Pescador, que é dia 29 de junho. Nós estamos lá, tem um evento, o sindicato vai lá, participa, coopera lá, patrocina também uma parte. Então, nós somos usuários do rio, então nós temos que nos ajudar, né? Somos inimigos. Exatamente. E lá, se a gente olha, né, para tudo que a gente... Por todos os lados, assim, prédios, tudo basicamente tem areia. A areia está ali na matéria-prima e falta ainda entender dessa importância, né? Dessa geração. Nós estamos aqui no estúdio, tem areia. Nós nascemos num hospital, tem areia. E quando vamos para outra parte, quando nós vamos embora, também tem que ter areia. Então, a areia está em todo o nosso... Tem a água que nós podemos para viver e tem areia que está em tudo que é lugar também, né? Então, é um mineral muito importante. E a gente, dentro que... Desde que assumimos aí, a importância da areia é necessária, para o mercado e também é necessário que a gente tenha o controle também. Nós não podemos pegar de qualquer lugar. Tem que saber onde pode pegar, tem para pegar e vamos fazer legal dentro dos trabalhos técnicos que forem previstos e feitos e fazer essa extração legal. É isso o nosso sindicato, trabalhando aí em prol, buscando sempre o meio ambiente. Nesse seu trabalho, nessas suas andanças por aí, como presidente do sindicato, enfim, sindicalista, como o senhor tem percebido Porto Alegre, a cidade, para morar aqui atualmente? Como o senhor avalia a cidade? Nós estamos com muitos problemas de asfalto, né? Isso é uma coisa... Quem anda por aí, os buracos, chegando aqui, a gente... Eu passei agora na Mauá, ali, tem um buraco ali, que está há dois, três dias ali, que já foi ouvir pelo rádio. É uma das coisas que a gente deveria fazer mais rápido, né? Se precisar de areia, só nós temos aí... Mas nós tínhamos que fazer mais rápido, porque isso não envolve só arrebentar a suspensão do carro. Eu, inclusive, já arrumei três, quatro vezes o meu carro, tem que fazer aquele... É aquele tal de robote, tem que empurrar, porque o carro sai, desalinha, porque toda hora está caindo no buraco, toda hora. Mas é um problema de segurança. Há três semanas atrás, um ônibus caiu num buraco aí e feriu oito pessoas. Nós estamos com um problema sério disso aí. E isso, depende se é quem está governando ou não, eu acho que uma das prioridades é arrumar isso aí. Então eu vejo isso. A Porto Alegre é linda, eu nasci aqui, como é que eu não vou gostar de onde eu nasci? Meu canto lá, que é o Extremo Sul, tem gente que não gosta de termo de Extremo Sul, mas é o Extremo Sul. E é lindo, aquelas praias, lindo, tudo que nós temos. Mas nós temos que arrumar, eu acho que o principal hoje é o sistema viário. Nós estamos muito ruins. O que fazer, né? Fica aí o apelo aí para o poder público que está acompanhando. Agora eu estou falando como contribuinte. Como cidadão, aproveitar que nós estamos aqui no Legislativo, né? Fica essa demanda aí. E a gente conhece vários vereadores aí, e a gente, eu acho que, mas quem resolve é o Executivo, né? Então, nós estamos aí com a Orla do Guaíba, ficando bonita, né? E nós temos a coisa mais linda que tem. A gente vai em Garopaba, fica apaixonado, ah, que praia linda. Vai em Copacabana, ah, que praia linda. E nós temos aqui, não damos bola. Na verdade, chega em Copacabana, a gente tem cada 100 metros, tem um quiosque, tem várias coisas. Aqui, lá na minha zona, não temos um barzinho na beira da praia. Um barzinho para poder sentar na beira, olhar aquele pôr do sol que todo mundo fala. Nós estamos aqui, mas lá, pra tirar, ninguém mais. Não pode mexer numa coisinha de junto. Dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra... é só querer. Não vai arrebentar com o meio ambiente. Tanto o nosso trabalho tá aqui, na reposição, é só querer. Mas, às vezes, falta vontade política pra isso. Tá certo. Lércio, queria te agradecer pela presença aqui no Trajetórias, parabenizar pela tua história e pelo trabalho do sindicato durante todos esses anos aí. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço e mandar um... muito obrigado pro vereador Cassiá, por nos proporcionar também, tá responsável por nós estarem aqui, por essa comenda Porto do Sol e agradecer a audiência de vocês também, a presença e estaremos sempre prontos. Só um convite, a gente vem trazer novas informações. Muito obrigado. Até a próxima. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar através do site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana. E o Trajetórias de hoje fica por aqui.